O Barco da Nossa Vida O Barco cheia nos pode só salvar para a viagem seguir e o barco no lugar. Mas há também os que no começo da viagem têm logo a cena marcado e pouco depois da partida é logo o fim da viagem. Os que fazem esta viagem que o destino lhe concedeu, só fazem outra viagem quando partirem pelo céu. Essa viagem para o céu foi logo porque eles marcaram. Nem todos vão para o mesmo sítio, nem seguem ainda a mesma estrada. No dia da última viagem quase todos levam os ideias, mas ela é triste e dolorosa para os que ficam no cais. Aqueles que ficam no cais, as suas lágrimas a chorar. Sabem que um dia mais tarde, outros possivam chorar. Mas em todos os dias do ano, a este barco da vida estão clientes a chegar. O bilhete, alguém lhes contou. Pelo seguimento da vida, o puro amor e coragem. E até este barco do Arceiro vai fazer a sua viagem. Arceiro vai fazer a sua viagem.